Objetivos do jogo Astroneer O Astroneer se passa durante a era de descobrimento intergaláctico do século XXV quando os jogadores devem explorar as fronteiras do espaço sideral arriscando suas vidas em ambientes hostis para descobrirem e desvendarem os mistérios do universo Transforme o terreno sob os seus pés como se ele fosse de argila No Astroneer os jogadores usam a ferramenta de terraformar para cavar, coletar, modelar e construir qualquer coisa que desejarem Sobreviva e explore planetas criados cuidadosamente que podem ser deformados e percorridos em toda sua extensão Multicomponentes e objetos para construir bases e veículos Itens que os jogadores fabricam e encontram no mundo podem ser combinados e conectados para formar criações únicas para qualquer situação Jogue com amigos em modo cooperativo de até 4 jogadores com saída e entrada livre Descubra e desvende os mistérios do sistema solar Quando os jogadores estiverem prontos, eles podem decidir estudar e possivelmente dominar o poder por trás das misteriosas estruturas encontradas no mundo